Estamos ao vivo, estamos ao vivo aqui da reciclagem de panorama Coelhinho de páscoa, já chegou aqui o coelhinho, ó Galera, já todo mundo preparado aqui Meninas, esse é só, né, lembrando um pouquinho que a gente veio no nome da assistência social Com o prefeito, o secretário da educação também, que foi um grande parceiro aí na fabricação desses ovos Que foi feito pela população lá no CRAS, tá? Foi tudo realizado pela população e a gente separou um pouquinho pra vocês também, tá? Pra mostrar um pouquinho de carinho, que mesmo a gente estando lá nos nossos lugares A gente lembre de cada um de vocês também no nosso dia a dia, tá bom? Obrigada! Aí a Keren falou A gente pisei no lugar Junta mais aí, gente, pode juntar mais Não, vai dar um buraco Talvez foi Foi, foi, foi Aí o pessoal Agora vamos para a escola Armando Ribeiro Só um lembrancinho pra vocês, vamos passar em branco Feliz domingo de Páscoa pra vocês Tô tentando oportunidade Pedindo pra limpar lá onde vai ser o local da coleta real de vocês Então vocês já estão se você instalar Não tá pronto ainda porque depende tudo de uma burocracia que é a Caixa Conômica Federal Então nós já pedimos pra adiantar, eu tive uma reunião lá semana retrasada Com o povo da Caixa Conômica Porque depende deles A gente me apresenta o projeto e aí fica aquela burocracia pra liberar o dinheiro e tal, tal A prensa tá aí, não podemos estar lá ainda Mas já vou relocar, eles autorizaram a relocar pra lá Já vou pedir pra relocar, tá? Porque aqui tá um lugar meio próprio pra vocês Teve um surto aqui de dengue, não sei sabendo Algumas pessoas adquiriram a dengue, né? Não só aqui, todo lugar da cidade Mas já vamos relocar vocês pra lá já A partir da semana que vem já começa, tá? Graças a Deus E parabéns por ter um mês Aí, ó E tem que levar pra lá? A gente começa a relocar na semana que vem, tá? Semana que você vai levar pra cá? É começar a relocar Ó, tá Obrigada Vou relocar tudo Obrigada pelo logo Pra minha filha já tava enchendo o saco Pidando ó É, tá? Foi a goleza Tá com a minha filha Muito obrigado Ah, pode ver Certo, certinho, ó Obrigada, viu? Ainda bem que ficou com sete na mão Pega lá Aqui eu Põe na rede social Gente, eu nem tirei a máscara Nessa escorrer Tadinha Imagina a gente tem uma dança Tadinha